Eita, Lele! Eita, Lele! Dança, gatinho, dança! Como é que é, garota? Ô, garota é o mototaxi! Não é mototaxi, não é produção! Como é que é, garota? Amanhã tem de novo pra você! Eita, Lele! Opa! Dança, gatinho, dança! E a galera palantando, o pó-róp E o meu mundo é a palavra e da faca E a galera palantando, o pó-róp Do montão, pra adorar E todo mundo balançando, no titeiro Nas minhas dançambolnias que eu não sei, vão sançar O que é isso, Kony? Gravando ao vivo, Kony, gravando ao vivo Quando toca o japonês que eu não sei, Quando toca o japonês que eu não sei, Eu toca o japonês que eu não sei, vão sançar Quando toca o japonês que eu não sei, vão sançar Eita, Lele! Eita, Lele! Se você gosta deste tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like. Quem não for inscrito no canal do Ismael, se inscreva no canal do Ismael. Ative o sininho para receber todas as notificações. Comenta e compartilhe o vídeo para os seus amigos. Porque ajuda muito a fortalecer no canal. Valeu e até o próximo conteúdo.